Trotes do Chupim, Metropolitana. Diz aí que você tá vendendo. Isso aqui é toco, truque, três quartos? É ele mesmo. Que preço que ele tá? Então, que tipo de caminhão o senhor quer? Eu queria um toco mesmo, três quartos. Toquinho? É, um toquinho pra puxar a terra. Toco eu tenho... Ah, isso aqui é basculante? É, uai. Basculante eu só vou ter um quarto eixo aqui. Um vinte e quatro... Mas é um toco, né? Não, é quarto eixo, na verdade. É um quarto eixo? Ah, rapaz. Mas é basculante, né? Basculante, é. Basculante qualquer. Como é que tá a gabine dele? Tá boa? Filé do boi. Tá filé? Filé do boi. É, Nelly. Eu gosto assim, rapaz. Ele é um caçamba de oito metros, tá? Oito metros? Oito metros cúbicos, cúbicos, né? Ah, oito metros, oito metros, oito metros. Mas eu precisava um D12. Esse aqui é um toco, né? É, um toquinho. Esse aqui é um D12 metros cúbicos? Isso, é um caminhão grande. Eu vou trabalhar aqui na rodovia, junto com a construtora aqui, que tão fazendo um arado novo aí, que é pra tirar terra, né? Então, mas esse D8 é quarto, o caminhão é quarto eixo. Você quer um D12, tem que ser um caminhão maior ainda. É, então, mas acho que esse D8 aí, por enquanto, pra mim, pra não perder, porque o contrato já tá na mão, sabe? E eu preciso botar o caminhão mais tardar, mais tardar na sexta-feira. Ah, entendi. Mas tá filé do boi mesmo? Bom, não, o caminhão é filé. Ah, papai. Ele é rodado, né? Tem oitocentos, oitocentos e oitocentos mil km, né? Ih, aí não é mais filé de boi, é uma cena. Mas o caminhão é bom, hein? Ah? O caminhão é bom. Não, filho, mas com oitocentos mil já não é. Aí já aquela parte lá, chegando no rabo do boi, né? Aí fica a carne dura. Ih, rapaz, e quanto tá pedindo aí do caminhão? Duzenta e cinquenta mil. Ih, mas não dá pra fazer qualquer mexida aí nesse preço, não, rapaz? É, aí eu preciso ver meus custos aqui, o que consigo fazer. É mesmo? É mesmo, dá uma olhada no caminhão, o quê? Não, aí eu vou, mas eu primeiro preciso saber que preço você faz, pra nós ver se é filé do boi, se é um filé de assém, se é uma carne dura, o que que é, pra nós saber, né, filho? Você aceita coisa na vorta? O que seria? Se quiser uns burros velhos, uns filé de boi também, eu tenho umas vaca velha, entra tudo no rolo. É, não, caminhonete eu até posso pegar, né? As caminhonetes, eu tenho duas caminhonetes em casa, duas, tá lá. Que caminhonete é? Caminhonete, tô com uma range, uma range boa, rapaz, filé do boi também, mas pelo amor de Deus, mas filé do boi, a capa do filé, coisa boa, entendeu? E tô com uma outra aí, uma marroque, uma marroque branca, minha filha que usa boa também. Essa já não é nem o filé do boi, é filé mignon. E não entra assim umas vacas no meio, uma coisa, dona aí não tem sítio, não tem nada? Esse não é nem o mexe, né? Mas bota aí uns filé de boi aí no meio. É, não, esse não é nem o mexe. Bota umas vacas aí, eu tô com, ó, eu tô mais ou menos com uns 35 body, velho, que eu não sei onde botar isso, entendeu? Eu queria entrar no negócio. É, mas esse não é nosso ramos, ele não mexe, né? Não, mas não tem um sítio aí, um negocinho, qualquer? Não tem, não tem. Mas não tem gente pra cuidar disso aí. Cavalo, cavalo, cavalo de barranco, não tem, não vai? É só a motorizada, velho. É só aquilo que liga e sorta a fumaça? Isso. Ah, menino bruto. Trator, se tiver, não é pega. Como é que é? Trator não é pega também. Trator? Trator não é pega também. Rapaz, tô com dois arados aqui parados, que é filé do boi também, viu? Nem pega. Filé do boi, um deles é arado pra virar canavial, menino. Vamos demais, sabe aquelas lâminas que tem lateral? É. Boa, só de lâmina ali tem mais ou menos 40 mil. Filé do boi. Rapaz do céu, coisa boa. Vai trator também? É, depende do trator. Esse que é de canavial pra nós, aqui em nossa região, não liga, né? Mas por que, rapaz? Você bota o trator pra vender aí? Tem canavial aqui, dá 40 quilômetros aqui, tem canavial aí? Não, mas não mexe com essa parte de canavial. Mas eu tô com outro, então. Eu tenho um massiférico, isso é bom. Ô, filé do boi. Ô, filé. Esse é o filé do boi. Isso é trator bom demais, rapaz, pra virar trigo. É trator grande isso aí, né? É trator grande, é trator... É esse. É o filé do boi, isso. É o filé do boi. É o filé... Isso aí eu vou te contar. É praticamente... Olha, o filé mignon do filé do boi. Pelo amor de Deus, é bom demais. Entendi. Trator bonito, você escuta música no trator, tem ar-condicionado. O trator vira de ponta cabeça pra lá e pra cá, entendeu? Viva tudo o que você quiser. Trator é bom demais. Nossa senhora, parecida. Dá um pulinho na loja aqui, vê o caminhão, se você gostar, né? É. É pertinho com a Admir aqui, porque ele pega, né? Ó, eu vou fazer o seguinte, eu quero levar o trator e vou levar as duas caminhonetes. Vou levar tudo de uma vez. É. Porque aí nós fazemos um rolo e aí nós pegamos esse caminhão que é um filé do boi. Entendeu? O filé do boi, coisa fina demais que você falou. Aí entra tudo no rolo. Os meus filé de boi com o seu filé de boi. Aí vai dar certo. O que você acha? Trotes do Chupim! Metropolitana!